sempre pois muito bem meu pequeno gafanhoto do universo de concurso eu venho aqui nesse corte ou pra você que está assistindo o jornal inteiro nossa tem um cachorro brigando aqui com o outro tá uma loucura no meu ouvido mas eu espero que o microfone tenha isolado um pouquinho do som e vocês estejam me escutando bem porque aqui foi ensurdecedor os cachorros brigando mas olha só concurso público nós teremos um edital unificado até virou aqui né virou bati sem querer no microfone perdão aqui deixa eu ajeitar a câmera novamente com todo carinho quem sabe faz ao vivo então a gente está tentando aqui fazer o melhor pra vocês ao vivo aqui a gente ajeitou a câmera pra não ficar tão caindo né e gente olha só concurso nacional unificado para professores realizado em breve gente olha só cara eu falo pra vocês assim ó quem é professor tem o melhor dos mundos pra concurso porque sempre tem vaga de professor tem muita vaga o pessoal não tem tanta gente que tem assim ah eu quero ser na minha vida professor então gente você que é dedicado pra ser professor você que tem na sua vida eu sou professor também porque eu dou aula para crianças adolescentes eu já dei aula de matemática financeira de matemática de português não sou o cara disso mas eu ajudo eu gosto muito de ajudar ajudar a aula de português para estrangeiros para senegalês para venezuelano para muita gente então eu me sinto e vejo o cara muito gratificante você ser professor e as pessoas não querem são poucas pessoas que tem o dom e o talento de quererem ser então um concurso público unificado deve ser realizado em breve dessa vez destinado aos cargos da área de educação tá o anúncio foi feito pelo ministro da educação Camilo Santana nesse dia 30 de outubro ontem né quinta-feira durante coletiva de imprensa no evento Semana Ceará centro global de educação que reúne líderes mundiais do G20 de acordo com o ministro a realização do certame para aprovimento de professores fará parte de um processo de valorização da educação básica no Brasil a seleção ocorrerá de forma similar ao concurso público unificado nacional realizado no ano de 2024 que vem sendo chamado como o Enem dos concursos então teremos um Enem para o concurso de professores olha que legal né então o que nós temos mais conforme explicou o Camilo Santana o concurso público abrangerá diversas localidades dependerá de adesão das redes municipais e estaduais apesar de ainda não haver detalhes a respeito do quantitativo de vagas ou das áreas contempladas as disciplinas como matemática ciências exatas física e química foram citadas com maior déficit de professores a previsão é que mais detalhes sobre o certame sejam apresentados no mês de novembro pelo presidente Lula confira abaixo os concursos na área da educação então gente olha só a Universidade Federal de Pernambuco a Secretaria do Estado da Educação no Rio Grande do Norte tem vários aqui gente o que eu estou trazendo para vocês que a gente fica assim é concurso de professor e pelo que eu entendi aqui vai depender das redes municipais e estaduais que vão aderir a um concurso unificado junto com o governo federal é isso que eu entendi me corrijam mas é isso que eu estou entendendo talvez nós tenhamos um concurso unificado para todos os lugares que precisam de professores e novamente eu digo para vocês é uma grande chance porque toda hora a gente vê a necessidade de professores professores se aposentam e dá uma revitalização com novos professores com toda a força e vontade de passar num concurso público e trabalhar para a sociedade trabalhar para o estado ou para o município ou para o governo federal então gente olha só que notícia boa concurso nacional unificado de professores o que você achou dessa notícia você acha que o concurso unificado veio para ficar porque nós tivemos agora o concurso unificado que deu problema no bloco 4 eu sei que está na justiça aí o bloco 4 mas está andando e nós temos já a previsão de um concurso nacional unificado para o ano que vem e agora de professores e aí o que você achou acha legal independente do governo tá gente olha o governo aqui né o governo do presidente Lula que criou esse concurso nacional unificado não sei se o governo Bolsonaro tinha essa ideia mas o que vocês acharam dessa atuação desse concurso dessa dessa dinâmica de concurso veio para ficar né mesmo que depende de governos que é um governo de direita e esquerda você é favorável ou não coloque aqui nos comentários tá certo grande abraço Deus no controle sempre não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal deixe aqui nesse botão de inscrito inscreva-se por favor e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira tá certo um grande abraço e seja parte da família mistreme dos concursos e aí